Ao me deitar no travesseiro eu me lembro e não consigo acreditar Em oração peço a Deus que os cobram e que estejam em um bom lugar BDF vive, caralho, essa vai por cima Abram as umbrelas, pois hoje choveu nas espraiadas Da mesma forma, moione poranga, tempestades na alba e no graja se liga Mandaram sumir com a fumaça, não tá me entendendo nada Gás, cacete, spray, primeiro, borrada, afasta, afasta, afasta Uma moto no chão E o corpo de um dos nossos parce Já falei uma, duas vezes, se marcar até três, na quatro, é cheque Me matem ou me mandem, puxa três Pinhão com pinta de ei, e olha só a ironia Opressão por quem nos deve segurança, a nossa polícia Quem policia, melhor dizendo, quem confia Pela cara não é bom sujeito, não é maloqueiro, não tem corpo preto Na sua cara não tá escrito suspeito, mas nem na minha Ó quem diria, tá de volta o lance da ironia Só pra enquadro, me nota E quem se importa? Cri, cri, cri Criminalizam tudo que eu faço, que eu penso, que eu escuto, que eu escrevo, que eu falo Me quer preso e daí ser fojado Se eu desdenho é um baralho marcado Me trata igual merda, faz que não me liga Se eu trago verdades, mas e se eu trago cunche? Odeia quebra, tem cunche, nos cria e outra Sua festa não rola sem funk Funqueiros curts, curts, livre putts, putts Hoje é baile, mas não, tomou os caras, não me disse que não curts, curts Mas me julgue, julgue, conta isso meu corre tá andando fulano falando E seus frutos, cadê? Fala mais que ibope tá pouco, minha meta é o topo, pouco pra entender Que depois de nós ver, nós de novo, não soube em cima não Fumei sua ideia e achei muito pai A sua mente vazia, oficina do cão Minha mente ocupada, oficina do caia Cheia de lutas e lutas e glórias Deus Põe as mãos sobre nossas quebradas Visto preto por dentro e por fora Por isso sou motivo de caça, vai ladrão Documento do veículo e habilitação Que que cê faz? Poesia de amor pela minha favela Que pede por cultura, lazer e paz Um bom lugar pros que aqui jaz E conforto pro coração das coroas Mãe, sua bênção protege seus filhos se não deslize Ele vira caia de toca Achou que era boa, um trampo Que lhe prometia dinheiro e status Os riscos estão nas cláusulas, mas fala aí Quem leu o contrato? Não sepa para os fracos Explica o quadro de funcionários mais rotativo que o MEC O sangue nos olhos é a tentativa De provar que não é mais moleque A firma não requer graduação ou experiência na carteira Mas quem é bom de matemática se destaca nas biqueiras Arrastou é rasteira Caguetou é madeira Jack safado toma gatorade na cadeia Amassado numa cela cheia Pois tem lei e quem as aplique Ninguém agride ninguém até que as ideias se confirme E é vários creme que paga de crime Que querem porque querem saber com o que eu peço Eu peço com Deus, com a minha família e com aqueles que sabem correr pelo certo Jura de Jesus, jura de Deus!